Esse lado de casa tem que soltar Você não grava, cara? Tá gravando, querida Tá gravando E aí você tá gravando Pô... Aqui eu vou pro profissional É... Tá vendo ela com a valentinha dela? Pode rodar? Pode, vamo lá, gente João, para de cantar Já tá pronto aqui Então vamo lá, vai lá valendo aí Ó, Adriana, não precisa só olhar pra essa câmera não Pode... Diretor Tá, tá E o Joel faz o quê? Só eu que levo as bolas aqui? Hello darkness, my old friend É... Eu sou uma estrela que não precisa ficar... Eu sou uma estrela que não precisa dizer isso Eu prefiro ficar me filmando Da hora que eu tô estrela Cheira natural Eu não preciso ser humilhado Milha, trilha, estrelinha Vai chorar Olha o goleiro falhando Vai, não agarrou a bola Vai, desculpe Desculpe Não, não vi não Ó, pega-se eles estão olhando de rabo de olho pra prancheta, hein Passou o... Passou o avião Passou o avião mesmo ali agora Ah, vocês sopraram daí? Não Não, não, não Toda vez isso, cara Toda vez Não dá Chega pra lá Ah, isso mesmo Chega pra lá Ah, isso mesmo Tá, pode chegar pra lá Ela quer ficar sozinha Ela quer ficar absoluta A estrela da alfa Que isso, né Lendo no campo não daria certo, não É isso, 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 Roberto Você tá certo É Se é dentro de campo Você tava barrado Eu me amarei Eu me amarei Me queimando Porra, diretor Diretor Só do caramba O cara mesmo vai aparecer aqui debaixo do braço gelo Perfumei tudo Perfumei tudo Perfumei tudo Perfumei tudo Perfumei tudo Perfumei tudo Ah, tá Fala de novo Não vai sair nada Não vai sair Não vai sair Gente, só toca Mas não abre do lado esquerdo não Valeu Que ela vai sair É, tá bom Telefone, meu garoto Leva que leva Um pouco doido agora Não, não pode focalizar a sombra Pô, nunca vi isso, cara Pô, mas já, pô Fica ruim O Jamie Bond vai tirar a sombra do Jamie Bond Posta a sombra do Jamie Bond Posta a sombra do Jamie Bond Parece linda de girafa A girafa, a girafa, ela vê quando tu dá comida A língua dela vem aqui Porque tu não põe uma girafa, né? Uma girafa de lá mesmo Uma girafa, né? Uma girafa, né? Que coisa linda essa linguagem Bota a p**** na língua pra fora e não reclama Até que sente não É a língua Ela tem que botar a língua pra fora, cara Senão não tem que parar de direito Solta a língua, Adriana Solta Devagar, Adriana Eu tô brincando no gogô, porra O gogô tá batucando, porra Não tem língua, não tem gogó, não tem nada Mais 5 minutos ela me mata Corta! Ai, não tem aguento dar isso Ela parou Corta! Chega Chega de rir do Daniel Não aguento mais Que rir do debochado, né? Bateou Tchau! 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 Tchau!